O Igor tá na boca do povão O melhor lojista de Itapipoca é o Hugo Confecções Tá na boca do povão É show papai, como é o nome do homem, né? Hugo Confecções Diz, né? Hugo Confecções, o melhor da cidade de Itapipoca Qual a melhor cidade? Itapipoca, terra dos três climas Fica localizada a loja dele, aonde? Olá, do colégio estadual Joaquim Magalhães Em frente ao camelogramo É show papai, é show papai Como é o nome do homem, né, tio? Hugo, o que é isso? Hugo Confecções Como é, né? Hugo Confecções É show papai Hugo Confecções, o melhor da cidade de Itapoca É show papai, tamo junto e misturado, Lilio Tu é o cara, Lilio Malnetinho Valeu!